Deus te abençoe, renovo, renovo, renovo da alma para a sua vida, alegria, alegria, alegria de Deus para você, você é uma benção, você é uma benção, tem alegria, olha a vida nos contempla com diversas oportunidades para nos alegrarmos, é só você observar a sua volta, olha para o seu, olha para o espelho, veja você, olha para a sua casa, para os seus móveis, olha para o ambiente lá externo, olha para a vida e tenha alegria, olha para o vento, a brisa suave, olha para o sol, para a lua, nós temos motivo de sobra para agradecer e nos alegrar, dentre esses, se alegre pela sua cama, sim, essa preciosidade que você tem, que você descansa, que você repousa, foi ela que você conseguiu adquirir essa cama, seja ela lá das mais diversas madeiras, então uma cama box, tenha alegria por ela, tenha satisfação, prazer e contentamento na sua vida, essa palavra é para alguém, esqueça que então, tenha essa satisfação durante a sua jornada, se alegre e agradeça a Deus, reflita sobre isso, Deus te abençoe, se inscreva no canal Redondo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2013, nos ajude nessa história e lembre-se, Jesus Cristo, Ele está voltando, prepara-te! Obrigado!